Há mais de três décadas, o meu convidado agita as pistas de dança no Brasil e mundo afora. No seu livro recente, Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, Lulu Santos o define assim, esse cara veio ao mundo a convite da música. DJ, produtor, ícone cultural, apresentador e, sobretudo, um romântico incurável. DJ Zé Pedro, seja bem-vindo ao Provo. Talvez eu seja o último romântico, né? O Provoca vai em rede nacional de televisão e nas plataformas da TV Cultura, YouTube, X, Facebook e também em podcast, no seu tocador preferido. Pessoal, é muita emoção, o livro está aqui em minhas mãos. Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, daqui a pouco nós vamos falar do livro. Agora eu quero falar de você, quero começar falando de você. Para quem não te conhece, como é que você se definiria quem você é e o que você faz? Eu sou uma mistura da vanguarda com mainstream. Eu acho que eu tinha um destino de ser um DJ para tocar no Vale do Ayangabaú, mas eu gosto tanto da vanguarda, da estranheza, que eu fiquei no meio do caminho. Então, um dia eu toco para um evento de moda super cool, e no outro eu faço um evento corporativo para 3 mil pessoas. O meu som também tem que ser maleável. O que faz um DJ? As pessoas olham aquele cara apertando aqueles botõezinhos. Que profissão é essa? É uma profissão que fica no escuro, cujo o prazer é mixar uma canção com a outra perfeitamente, ser um pouco professor, instruir as pessoas que estão na pista e tocar para os seus amigos. Eu quero que você dance, seja qual a música que te faz feliz. Entendeu? Como diz a letra, né? E eu creio que é aí que você se mostrou nas mídias, inclusive, em todas as mídias, né? Qual é que você mais curte? Hoje? É. Eu gosto muito do Instagram, me divirto ali. Eu comecei a escrever com delicadeza, com medo que me cancelassem. Isso. E as pessoas foram chegando, chegando, chegando. Então, um dia eu pergunto quem é aquela cantora de 64, no outro eu digo um texto, no outro eu apareço tocando, e todo mundo entende toda essa confusão, entendeu? E os haters não aparecem? Não tem um hater, você acredita? Olha só. Eu não tenho. Eu nunca fui xingado, nunca fui... Eu vou com muito cuidado. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Claro que eu vou cumprimentar o meu DJ que está uma gata. Oba! É! Boa noite! Um momento! Salve, galera! Oba! Me conta da experiência com a Adriane e com a televisão. A Adriane me viu tocando numa boate, né? Eu estava com os chifres, com uma focinheira de dentista, e ela achou que aquilo poderia se transformar em algo lúdico. No programa que ela tinha. Em que todo mundo fosse adorar. É. E eu, na verdade, só obedeço ao meu destino. Ela me ligou falando naquela velocidade dela. Falou, Zé, você vai fazer o programa comigo, eu vou estrear na televisão em você. Cheguei lá segunda-feira, às cinco da tarde, eu fui. É. Aí eu cheguei lá, achei que ia ficar lá atrás da plateia, quietinho. Não, eu estava com ela e ela não parava de me chamar. Zé! Zé! Ela foi de uma generosidade comigo. É. Até na hora que eu fiquei angustiado e pedi pra sair, ela entendeu isso. E ela aí no lançamento do meu livro e tá ali na plateia me aplaudindo, não tem preço pra mim. Aquela experiência de vocês é uma coisa pré-MTV, né? Pré-tudo, né? Pré-tudo. Pré-Loro José. Pré-Loro José. Eu fui o primeiro Loro José. Você sentia assim um Loro José? Era, né? É, claro. Um Loro José musical. Claro, porque o que aconteceu? Eu não podia repetir o figurino e nem a cabeça. É. Então ela entrava, a primeira coisa que ela dizia, antes deixa eu falar com ele que hoje tá com a transamazônica na cabeça, entendeu? E aquilo virou um jogo, uma brincadeira entre nós dois. Gente, diz que algumas pessoas são como pássaros. Você os ajuda a voar e quando elas estão no ar, elas cagam em você. É literalmente isso. Principalmente na televisão, você não sabia a hora de sair no auge, você vira um pastiche de você mesmo. Eu me lembro que uma vez eu vi um jurado do programa Silvio Santos, sentado no aeroporto, vestido de jurado do Silvio Santos. Aquilo foi o gatilho pra eu pedir pra sair da Adriane, porque eu não sabia se já tava na hora ou não tava, não quis pagar pra ver. Melhor, na dúvida... Na dúvida, sair. Saí. O que que tem de bom de trabalhar na TV? Trabalhar na TV... É... Eu acho que é a coisa do pensamento, né? De ser ágil. Mas eu tenho muito medo, porque hoje a gente tem que ter um controle do verbo. E eu sou de outra geração. Então você tem que ter um cuidado com as palavras que não se usa mais, com o deboche que já foi encerrado. Então acho que é muito difícil fazer humor. Porque quando eu fiz televisão, tinha um pouco de humor. Então tem muito medo de ser cancelado no primeiro programa, entendeu? E você fala pensando nisso? Controlando as palavras? Eu antes... Eu faço... O texto sai muito rápido. Eu posto todo dia às 10 da manhã e às 19h30. Coisas completamente diferentes. Eu tenho que olhar. Eu mando pra amigos jovens que me posicionam e dizerem... Esse assunto não. Ou... Aqui você usou a palavra tal. Entendeu? Eu tive dois sustos, Marcelo. Um, usar a palavra denegrir. Que não existe mais. E a outra foi tocar Fricote do Luiz Caldas numa pista que dizia... Negra do cabelo duro. Não pode mais. Nenhuma dessas duas coisas. Então eu tenho amigos jovens que dizem... Zé, você é brilhante. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. Então eu termino o texto e mando pros amigos. Aí todo mundo diz... Pode ir, Zé? Como é bom ter amigo, hein? Opa! Mas é só o que eu tenho. Não! O que é um remix? Um remix, no meu caso, era pegar a música brasileira tradicional da MPB dos anos 60 e 70 que me formaram e colocar na pista. Porque nos anos 90 as pessoas tinham muito preconceito com música brasileira na pista. Sim! Eu quase perdi emprego várias vezes. É. Então, um dia eu descobri que eu podia fazer do Carcará da Maria Bethânia uma house music. Naquele tempo era muito difícil porque não tinha computador. Então você tinha que colocar aquela música de 65 sem grid no tempo. A voz da Bethânia não podia ficar estragada. Claro que não. E você não tinha como separar a voz dos instrumentos. Então eu virei um pouco um cara pioneiro porque eu virei um bispo do Rosário do remix. Entendeu? Porque o cara que faz remix, né? O remix não é... Não fui eu que criei. Claro. Foi o DJ Meme lá atrás. Ele tinha um grupo chamado Ponte Aérea. É. Então, assim, ele trabalha com as pistas abertas. Sim. Pistas abertas, para quem não sabe, é voz, os vários canais de áudio, né? Eu não. Eu trabalho com a canção inteira. E vou colocando... Outras camadas. Outras camadas. Tá. Então, quando eu lancei isso em 2002, ninguém fazia isso, entendeu? Eu lembro de um remix de Dorival Caymmi, é isso? O Retirantes, da Esclava Isaura. É. Conta essa. Me interessa, me interessa, é isso, revisitar o passado. Se tem essa função do DJ que é ensinar um pouco, a minha função é ensinar os clássicos da MPB. Porque a coisa mais incrível é você ver um cara de 22 anos na minha pista. Lê, 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 lê. Eu acho isso sensacional. Claro. Porque não sabe nem da Esclava Isaura, nem que era 76, e talvez nem que era Caymmi, né? Qual é o terror do DJ? É a pista vazia? O meu terror é a pista vazia. É. Então, toda vez que eu chego, com 80 anos de carreira, a minha mão fica gelada e também é outro medo que eu tenho. A pista já está cheia e acontecem problemas periféricos. Ah. Tais como, chegou a polícia, tem que baixar o som. Hum. Entendeu? Sim. Ou o equipamento bifô. Isso, porque depois que eu conquistei o público, é a hora que eu vou começar a relaxar. Claro. E aí acontece um imprevisto. Olha, muitas perguntas para você aqui. Ih! Vamos ver. Ah! Eu falei que você vinha aqui. Olha aqui a dúvida do pessoal. Cleisson Carlos. Mas vocês não são a mesma pessoa? Eu não falei, eu falei para vocês que aqui são os gêmeos de baila comigo, para quem tem mais de 30 ou 40. Isso. Aí eu vim assim, desse jeitinho, que é para não, entendeu? Não confundir. Como é que era o nome dos gêmeos mesmo? João Vítor e Quinzinho. João Vítor e Quinzinho, conversando na TV Cultura. Me param na rua, Marcelo, para parabenizar ou provocar. É mesmo, né? É possível um negócio desse? Muita gente comenta-se. Eu agradeço, claro. E eu fico muito honrado, Zé Pedro. Como você. É querido. É querido. Newton, ainda tenho guardado nos meus favoritos o seu remix de Dorival Caymmi Retirantes, que tem uma qualidade monstruosa. O que você pensa que mudou nos últimos anos em relação aos remixes de MPB? O que mudou é que agora, ali no início dos anos 2000, o povo ficou um pouco cansado daquelas raves, daqueles DJs cabeçudos e começou a chamar amigos para tocar. E aí surge o fenômeno dos bailinhos, aonde vale tudo. Então, a música brasileira entrou na pista... Entrou para valer. Para valer, entendeu? Então, assim, você vai e está tocando emorio, está tocando... É uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, isso mudou e a tecnologia, porque hoje você pode fazer no teu quarto as tuas experiências. O que eu acho é que os DJs novinhos pouco respeitam a harmonia dessas antigas, entendeu? Por quê? Como que é isso? Fica difícil de você conseguir uma autorização de um Edu Lobo se você não respeita a harmonia do ponteio para fazer a versão dançante. Da remix. Então, isso muito me dá orgulho, porque toda vez que eu peço para um medalhão do MPB autorizar um remix meu, ele... Ele topa. E para ele, inclusive, vai ser uma leitura que vai dar uma outra... Eu acho que os meninos têm ótimas ideias, mas sempre eu digo... Você poderia dar uma harmonizada aqui? Sinto que tem uma rejeição. Te chamam de enciclopédia da MPB. É exagero, é verdade? Eu acho que é, porque eu acho que tem gente que sabe muito mais do que eu. Entendeu? Mas você... A minha informação vem toda da minha emoção, entendeu? Daquele garoto que, em 1977, sentou no colo da Maria Bethânia, no Teatro da Praia. Então, quando você me pergunta sobre Maria Bethânia, a minha informação é toda afetiva. Então, talvez eu ganhe o jogo por causa disso. Sim. Porque a minha informação não vem do papel, vem do meu coração, da minha cabeça. Eu estava lá, né? Eu estava no colo, inclusive. Eu estava no colo, inclusive, entendeu? Brega é MPB. Brega é MPB. Total, né? Eu sou suspeito. Completamente, claro. Eu sou o Daí José. A música sempre foi assim, Marcelo. Sempre, né? A gente sempre teve o Sidney Magal, a Gretchen, o Giliard e a Maria Bethânia, o Chico Buarque e a Gal Costa. Então, assim, essa coisa de ficar azedando o popular é uma bobagem. Sempre vai ter o popular e o sofisticado, entre aspas. E a mistura dos dois é melhor ainda. E outra coisa também. Eu sinto que, conforme as gerações vão passando, vão ficando mais democráticas. Hoje, cabe na cabeça de um jovem o axé da Ivete, o funk da Ludmilla, o rock do Chico Buarque. O Odaí José faz sucesso com essa molecada. O Odaí José, o Macalé, entendeu? O jovem hoje é muito democrático. É o que você está trazendo, então. É. O jovem está mais... Sabe aquela coisa que o crítico tinha pavor? É. Michael Sullivan e Paulo Massadas têm o pavor? É. O axé têm o pavor? Hoje em dia, o jovem ama tudo isso. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. O Brasil tem muitos talentos esquecidos. Que nomes que você acha que essa molecada precisa conhecer? Olha, eu tenho uma gravadora chamada Joia Moderna que eu abri em 2011. Eu já fiz mais de 60 discos com essas cantoras que eu pressenti, senti que precisavam voltar. Então, eu já trouxe Zezé Mota de volta, fazia anos, oito anos que não gravava. Até mesmo a Fafá de Belém, que fazia um tempo pouco que não gravava. Cida Moreira, que é uma cantora que eu adoro. Estupenda. Entendeu? Então, a Joia Moderna fica fazendo essa justiça com as próprias mãos. Sim. Entendeu? E você tem uma gravadora... Esse é o único momento que eu fico indignado, fico um pouco pesado. Que é essa coisa de democratizar. Que as pessoas todas da música brasileira tenham o mesmo espaço. Sim. No próximo blog, nós vamos ao que interessa. Interessa o amor. Nós vamos explorar todo o romantismo do DJ Zé Pedro com as canções no mais estilo, puro estilo, Mela Cueca. Já voltamos. Lágrimas rolando pela minha face, tentando esquecer meus sentimentos de amor. Sentimentos, nada além de sentimentos. É uma tradução de Feelings, mega sucesso na década de 70, do astro internacional Morris Albert, na verdade, nome artístico inventado pelo brasileiro Maurício Alberto, Kaiserman. Na época, se fingir de gringo, era uma forma de vender disco. A canção, entre muitas outras pérolas, ela está no livro Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, do meu convidado, o DJ Zé Pedro. O Zé Pedro, o Fernando Pessoa fala que cartas de amor são ridículas. Canções de amor também são? O amor é o ridículo da vida, dizia Dalva de Oliveira, que sabia bem o que significava o amor. Quando, enfim, a vida terminar E dos sonhos, nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu Tu te encontrar Quero falar com eles, das músicas que estão aqui nessa lista E estão, pra mim, vão até os anos 80 Não, cravado 80 É, só até os 80 Porque é onde morre a Mela Cueca Você tá brincando? Depois fica tudo com teclado eletrônico A Mela Cueca morre Gel New Wave pra cabelo rebelde Sessão de divã Tudo que não tinha Porque aonde você se apaixonava? No meio do baile, nos anos 70 A luz baixava Nas lentas Entrava um fumacê Isso E aí as pessoas começavam a se encontrar no meio da pista Isso Que não era o meu caso Ficava num canto É E ia sempre de relógio Porque perguntavam pra mim a hora É Passavam por mim e diziam Agora alguém vai me chamar pra dançar O coração Então, dessa solidão ali Eu fui colando no DJ Olha E fui descobrindo o nome dessas canções Olha Então essas canções me acompanham Desde que eu tinha 15 anos de idade E essas canções E essa música lenta As lentas, né? E essas matinês tinham nomes, né? Mingau Chá dançante Bailinho Totalmente Isso acaba nos anos 80 Isso é muito triste Nos anos 80 vai chegar a danceteria Chega a danceteria Aí chega a danceteria Aí você vira New Wave Aí você vira Dark Aí você vira Punk Acabou O Baticum, né? Aí entra aquela coisa E aí você começa a pensar na vida Nos anos 80 as pessoas sonhavam Entendeu? Com aquele romance que elas viam na novela Eu quando tocava a música Do galã da novela das oito Eu parava Tinha um negócio A vida parava Mas o louco foi descobrir Que muitas dessas canções Não era de gringo Que eu adorava a música do Christian E era da dupla Christian e Ralph E que o Fábio Jr. era o Mark Davis Então isso foi muito louco Porque eu só descobri Depois que eu fiquei adulto Que viagem na maionese Que foi esse período E funcionou O melhor é que a romantismo Por exemplo Tinha uma que eu adorava Chamada Tell Me Once Again Que depois virou Tell Me I Não Sou Gay Do Léo Jaime De um grupo chamado Light Reflections Aí quando eu chegava nos Estados Unidos Eu perguntava Eu só tenho o disco do Light Reflections Quero dizer o que? Entendeu? A gente tinha uma produção de música Bela Cueca Seita no Brasil Nativa Eu falei do Feelings O Feelings é a campeã O Feelings conseguiu ir pra fora Maurício Alberto Maurício Alberto Mela Cueca Eu acho que vale a pena Até a gente entender melhor Esse nome Que tem a ver com Você estar muito próximo Do corpo amado Exatamente É a hora do corpo a corpo E ter um momento ali De Digamos assim De muita euforia de estar E vamos lembrar Que quem deu esse nome Foi o Big Boy Big Boy Um locutor da rádio mundial AM Sim gente Existia a rádio AM E outra O Big Boy é um cara Que influenciou Uma geração inclusive Exatamente Este que está aqui O Big Boy é o cara Que pra mim Foi uma faísca Que me conectou ao mundo Que eu falei Não Existe vida além Era fantástico Deste lugar que eu estou E ainda era DJ de bailes também E era um professor de história Professor de história Que quando entrava No estúdio da rádio mundial Virava um doido O varrido Falava aos berros Tudo aos berros Doidão E no fundo Era um personagem Corajoso Corajoso E lançava todo mundo Quem que ia lá E ele fazia essa curadoria Misturando charme Não assinava só um estilo Jogava tudo ali Todos Jorge Bente em Maia Com o soul music Há pouco tempo Eu descobri que Mela Cueca Nos Estados Unidos É break up songs Break up songs Como é que eu vou pedir Na loja né Aí eu fui pesquisar Pra tentar saber Como é que é o nome Chama-se break up songs Olha só É isso É o intervalo A tradução é o que? Canção de pé na bunda É É A canção na hora que você Terminou o romance Exato Break up songs Break up songs Você acha que o DJ Tem uma coisa e tem uma coisa Tem uma coisa de cupido Ah claro Claro Você Eu já sou de uma geração Que encontro gente Que diz Eu casei Isso Por causa de você Em tal boate Ou Não caso Se você não fizer A minha festa Porque eu conheci Meu marido Ou minha namorada Na tua festa Entendeu? Eu fico super feliz É um momento mesmo De flash E olha que não toca Não tem mais um momento No meio do baile Então com aquela barulheira Eles se apaixonaram Me vendo ali Entendeu? Explica então Esse figurino Para a nossa audiência Esse figurino É discreto Descreva Algumas faíscas douradas Pessoal Olha Tem muita coisa Eu comecei bem tristinho Lá no Crepúsculo Porque no Crepúsculo A primeira vez que eu fui Eu fui vestido de padre caputino Quando abriu a porta Tinha uma mulher De saia estampada E bustier colorido Que deu um grito Quando viu aquele padre Dentro do Crepúsculo E disse Eu preciso ser sua amiga Meu nome É Fernanda Yang Cara Ela tinha 15 anos E eu já tinha 21 A Fernanda É a cara do Crepúsculo Ali criou-se uma simbiose Entre nós dois Que foi uma loucura Entendeu? Tem ironia Tem beleza Osadia E uma frase que ela me ensinou Que eu levo pra vida Saia sempre Antes do final da festa Eu acho que eu tenho feito isso A vida inteira Que sabedoria Eu acho que a primeira vez Que eu te vi Foi no Crepúsculo de Cubatão Mas não tenha dúvida Que lugar é esse? Conta pra quem não O Crepúsculo de Cubatão Eu vou explicar Pela definição Da minha amiga Guida Que batia em mim No colégio E que eu encontrei No supermercado Sendas Em Copacabana No ano de 1985 Ela estava toda de preto Com uma roupa cheia de alfinete E o cabelo roxo Isso Eu falei Guida O que aconteceu com você? Ela disse O que vai acontecer com você? Existe um lugar Na Barata Ribeira Em Copacabana Chamaram o Crepúsculo de Cubatão Onde as pessoas dançam De frente pra parede O DJ está de costa pra gente E você não precisa falar com ninguém Mas tem que ir de preto E se possível Com cabelo de outra cor Com cabelo, exatamente Com pingentes e correntes E foi assim que eu perdi Meu emprego de caixa de banco Porque eu pintei meu cabelo de azul Que o Ronald Bix Trouxe a tinta Isso Ronald Bix Fiquei o canário do reino Mas quando cheguei no banco de manhã Perdi o emprego Perdi o emprego Agora o Crepúsculo de Cubatão É uma escola Que surge no Rio de Janeiro De moda De comportamento E com um nome Quem que teve essa ideia? Esse é o único saudosismo Que eu tenho, Marcelo Porque a gente quando saia na noite A gente se divertia E também aprendia Então você sentava no Crepúsculo Com as pessoas E se discutia arte Se aprendia coisas Eu era um garoto MPB Foi ali que eu aprendi tudo Música clássica Cinema Literatura Não é que as pessoas Eram metidas É a conversa da gente Era cultura Então o que eu só acho chato hoje É que você sai à noite Somente para se divertir Se você entrar ali Num embate Para falar do filme Que você viu ontem A pessoa te deixa Falando sozinha Entendeu? O Crepúsculo Era uma central De cultura E diversão Mas e de DJ? Como que você chega Nesse caso? Eu era caixa do Crepúsculo Depois de ser demitido Do banco E aí Como dava diferença Todo dia Eu pisava Nos casacos Das pessoas Uma loucura O Ronald Biggs Me botou de DJ Lá embaixo Aí ele disse Eu vou botar você De DJ Numa terça-feira Que não vem ninguém aqui É só para testar É só para não mandar você embora É Aí peguei meu ônibus Lá no Leme Saltei na Barata Ribeira Tinha uma multidão na porta Falei O que aconteceu? Festa do Hollywood Rock Fechada de última hora Sim A Lisa Stansfield E a Annie Lennox Estão te esperando Lá na pista de dança Quando eu chego lá embaixo Está tudo em silêncio Todo mundo lá Esperando o DJ Eu abri aquela caixa E fiz assim New Order Big Q Tecnotronic Foi tudo que eu gostava de dançar Fui fazendo assim E aí O Ronald Biggs Entrou na cabina E falou O resto é história Manda embora Manda embora o outro Manda embora o outro Que maravilha de história Annie Lennox Na sua primeira Foi uma festa do Hollywood Rock Fechada de última hora É E logo nesse dia seguinte Salvo engano Era a Jornal do Brasil Anunciando Capa da revista Programa Programa Joaquim Ferreira dos Santos Atestando Que nasceu uma estrela Na noite carioca Tem muita gente Querendo te fazer perguntas Olha aqui Lídia Maria No Mela Cueca Está incluído Je t'ai moi non plus Não está Essa música Não está Je t'ai moi non plus Era uma música Erótica Ela não era uma música romântica É Era uma música Para outro momento Para depois do baile Entendeu? O je t'ai verá Para depois do baile Aquele vídeo Da Jane Birkin Não é loucura É um negócio Serge Gensburg É um gênio Sabia tudo É um gênio E essa música Porque é uma música Que a letra É A gente não tem mais Essa erotização chique Aquilo era chique Isso Não é explícito E ao mesmo tempo É absolutamente Não Tinha um som Uma sonoridade Era incrível aquilo Chique isso Mas essa não é Mela Cueca Era balançar a raba Mas era outro tipo Entendeu? Era outro negócio É outro balanço É outro E por que que não é Mela Cueca? Não entendi ainda isso Porque eu acho que É uma canção Que ela não é melancólica Ela é uma canção Sensual Sensual Então no meu Porque o que acontece Não fiz pesquisa nenhuma Tá É tudo em cima Do meu inventário Claro Né? Sentimental Pessoal Que é isso Isso aí não é A lista definitiva De Mela Cueca Entendeu? Não Na minha cabeça Essas são É um bom início Para quem não sabe O que é isso É Olha aqui Você também Pode fazer perguntas Aqui no Provoca Vocês sabem disso Em todas as plataformas É só colocar A hashtag Provoca Tá bom? Como se faz Para tocar o coração De uma pessoa Você que é um mestre Do romantismo Eu acho que O que mais toca O coração De uma pessoa É o imprevisível Entendeu? Porque hoje você concorre Com os aplicativos Isso Então meu amor A pessoa diz assim Tô te amando Mas será que Tô perdendo aqui Será que Tô perdendo aqui Deixa eu dar uma Deslizar Então você tem que ser Muito novo Muito imprevisível Se você falar Bebê A pessoa diz Pô Você tem mais 50 aqui Entendeu? Então eu gosto Do susto Tô apaixonado por você Vou te dar um susto Entendeu? É isso O amor platônico Alimenta a alma? Depende de como você lida com ele Eu lido muito bem É Como é que funciona? Eu preciso estar apaixonado Me ensina Como é que funciona o amor romano Ouvir essa canção Sem pensar em alguém Entendeu? Então assim Se eu não tô pensando em ninguém Eu penso No John Travolta Com a da Morada Nos embalos de sábado à noite Sim Não dá pra ouvir Essa música romântica Sem pensar em alguma coisa Sim Então eu adoro inventar Entendeu? Sim Eu acho também Que tem uma coisa hoje Que é o seguinte Que instaurou-se A partir das redes sociais Se eu tenho seguidor Eu sou um protagonista O protagonismo Tá deixando as pessoas Mais egoístas Sim Antigamente a pessoa Me filmava tocando Agora eu sou pano de fundo Pra ela Entendeu? Eu faço a pose Mas não é pra mim Eu tô atrás da pessoa Entendeu? Ela O filme é ela É Porque é o seguinte Alguém me segue É Então eu sou famoso Pra cinco pessoas Pra cinco milhões Não importa Então esse protagonismo Deixou as pessoas Muito egoístas Como ele se livrar disso? Eu acho que só vai piorar É mesmo? Eu acho que só vai piorar Não me dê essa notícia Eu acho que sentimento Vai ficar cada vez mais Uma frase feita Por exemplo As pessoas não vão mais A velório Elas põem uma foto Da pessoa Elas querem ser a primeira É Então a pessoa O defunto nem esfriou Ela já posta uma foto E diz Te amava muito E aí sempre na primeira pessoa Quando ele esteve Na minha casa Quando ele me deu uma roupa Entendeu? Não vai no velório Gente Se eu prezo uma pessoa Eu preciso ir ao velório Pra sentir aquela dor O que que a gente perde Com isso? Acho que a gente perde Tudo Entendeu? A gente só vai ter Cada vez mais dinheiro E poder Porque tá muito fácil Ganhar dinheiro E ter poder Muito fácil Se você pensar Que tá tudo naquele aparelho Dali sai meu dinheiro Meu poder Sexo Mas amor Amor é mais difícil Não sai Custa mais caro Do que isso Tem, mas acabou Tem, mas acabou Deixa eu ajudar Quem está nos vendo Zé Pedro Eu queria fazer um recorte Das suas canções Mela Cueca Mas segundo momentos Da sua vida De bate pronto Pode ser? Que música Te deixa saudoso Eu acho que Alone Again Naturally Alone Again É uma música Que me E que é quase uma Que eu quero que esteja Da minha lápide Alone Again Naturally Entendeu? Que as pessoas me perguntam Você vai com quem? Alone Again Naturally É linda essa música Essa canção me toca muito Linda Gilbert O'Sullivan Que canção Te faz dançar? Que me faz dançar? Dana Summer Marcato Park Essa é uma canção Que onde eu estiver E que em circunstâncias Já teve todo tipo De remix E ela ainda é Uma emoção Sem igual Que canção Te faz chorar Me faz chorar Olha, eu vou falar uma francesa Já que a menina queria tanto F come thumb F come thumb De Adamu Essa é uma canção Dá o primeiro acorde Eu já estou aos prantos Ressemblait-t-elle A mon bonheur Ou ressemblait-t-elle A mon âme Je l'écris Elle était femme Femme Avec un F rose F come fleur Que canção Te lembra Um chifre Olha, gente Eu não tive chifre Desculpa, né Meus amores Nunca Saia sempre Antes do final Da festa Eu saí antes Sempre antes Se cuida aí, Lulu Santos Porque eu acho Que o último romântico Não é você, não É este cara aqui Esta criança Zé Pedro No último bloco Nós vamos navegar Na estrada Que levou Este bebê A ícone pop Romântico Sexy Do Brasil Canta assim o gigante O Dair José Os meus traumas Fui deixando para trás E o meu passado Não me assusta mais Sou filho de José e Maria Morri de tristeza Para viver De alegria Assim como o personagem Da canção O meu convidado O DJ Zé Pedro Também é filho De José e Maria E vive de alegria Olha aí Que alinhamento O Dair José Fez para mim Essa canção E você Como que escapou De não ser batizado De menino Jesus Não consigo entender Exatamente Foi ali Na hora Do pós-parto Ali Foi cogitado Foi cogitado Pelos dois Qual o nome? Seria Jesus Jesus mesmo É para completar A Santíssima Trindade Segundo o meu pai José Maria E o Jesus Aí ele foi no cartório Tomou um porre com o cara Lá do cartório E botou só o nome dele Esqueceu de botar o da Maria De verdade mesmo Essa história? Mas a terapeuta Que a Bela Gil pagou Diz que ele não esqueceu Foi de propósito Para não perder outro filho A Bela que pagou a sessão? A Bela que pagou Diz Zé eu não aguento mais você Eu vou pagar uma terapeuta Porque eu sei que você é pão duro E você nunca foi Você já está com 80 anos Você tem que ir lá Eu saí de lá tão feliz Porque ela me explicou tudo Tudo Entendeu? Mas eu Que eu era filho De duas tragédias Porque meu pai e minha mãe Tiveram uma vida acidentada A minha mãe casou com 18 anos E o marido foi enterrado vivo Em Passo de los Libres Porque denunciou um traficante E o meu pai Passo de los Libres é? É da fronteira Porque a minha mãe é de Alegrete E o meu pai é de Itaqui E eu nasci em Porto Alegre E o meu pai pegou a mulher dele Na cama com outro homem Abandonou a mulher E o filho recém-nascido Dessas duas tragédias Que se encontram Numa boate chamada Encoraçado Botequim Ela dá um golpe de barriga E fica grávida Golpe de barriga? Ele não queria mais compromisso Com ninguém Ela deu um golpe Fiquei grávida Aí foram morar juntos E aí Ele registrou Esse filho Só do nome dele Então não tem mãe Na certidão de nascimento Porque ele ficou com medo De perder outro filho Que memórias Que imagens que você guarda Da sua infância? Uma imagem maravilhosa Porque meus pais Eram adoráveis cambalacheiros Eles pagavam Seis meses de aluguel E esperavam Seis de despejo E aí eu escondia Os dois no armário Quando o proprietário Batia lá Para cobrar o dinheiro Entendeu? Você escondia? Eu abria a porta E dizia Meus pais não estão E eles socados Dentro de um armário Entendeu? Porque eles pagavam Seis meses E os outros seis Esperavam o despejo Então eu vivi Nos anos 70 Cada ano Num apartamento Em 72 eu estava num 73 eu estava no outro E assim Até 1980 Mas qual era? Quando estabilizou O cambalacho Do meu pai Que até hoje Eu não sei qual é E aí nós ficamos Mas espera aí Qual era o cambalacho Do seu pai? Não consigo saber Até hoje? Imagino que fosse Alguma coisa De telefone Porque a foto Era sempre No telefone Era seguro falso Sei lá O que ele fazia Não consigo saber E a sua mãe? A minha mãe Prendas do lar Entre aspas Porque não cozinhava Não lavava roupa Não fazia absolutamente nada Só cuidava De um papagaio Que ficava em cima Da minha cabeça Entendeu? E cuidava De você É Cuidava não Se a pessoa não sai de casa É só da comida ali Ela dava comida Para o papagaio E para mim É isso, né? Eu passei por muito bullying Entendeu, Marcelo? Você passou por muito bullying Eu fui o primeiro cara No Brasil A usar uma melissa Eu tinha 12 anos de idade E a minha tia Trouxe dos Estados Unidos Aí os meus colegas Quiseram me amarrar Numa árvore E me malhar Que nem Judas Literalmente Na praça Em Copacabana Por causa da melissa Por causa da melissa Leitosa Com cheirinho de Coca-Cola Meu Deus Que cor que era? Era leitosa Era original Original Então assim Eu tenho pavor De gente que fica Policiando o outro Entendeu? Porque foi uma barra pesada Dos anos 70 No mundo Foi difícil Porque eu, por exemplo Achava que eu não tinha ninguém Porque eu era gordo Aí eu fiz uma dieta Que eu só comia bife de fígado E abacaxi Eu perdi 40 quilos E não aconteceu nada Perdi meu tempo Fígado e abacaxi Porque a vida não é feita de peso A vida é feita de iniciativa De destino Sei lá Eu acho um amor É realmente um assunto Que me interessa Porque é muito abstrato E real É um negócio que eu não consigo Depende do outro É muito difícil Para um filho único Entender Que eu não posso ter você Quando eu quero Tem que haver um acordo E a minha mãe me ensinou Que tudo que eu quisesse Eu poderia ter Então eu não entendo Essa história do amor É uma coisa louca Te quero Você diz não quero Eu digo Mas como não quer? A minha mãe me disse Que você tinha que me querer Você sofreu mais bullying Por ser gordo Ou por ser gay? Eu acho que era um coquetel molotov Acho que eram as duas coisas Naquele tempo Você não era gay Na quinta série Entendeu? Mas eu só andava com menina Entendeu? Sempre de cabeça baixa Então isso aí É um prato cheio Para a turma do bullying E quando chegou No científico Aí eu já tenho 17 anos Aí a brincadeira É um pouco mais pesada Tinham 11 alunos Na minha sala Eu fui obrigado A fazer um jogo de futebol A bola veio no meu pé E eu fui empurrando Falei Ué Ninguém vai tirar a bola No meu pé Eu vou fazer um gol É Fiz Mas era contra Aí começa A barra mais pesada Do bullying Entendeu? Como que é? Viado A gente vai quebrar tua cara A gente vai te pegar No banheiro Aí começa mais pesado Aí nasce O Zé Pedro Chacrinha Sim Eu passo a ser O centro das atenções De tanto sofrimento Meu pensamento ficou ágil Eu fiquei engraçadíssimo Entendeu? Era uma arma Por isso que quando alguém dizer Mas como você é engraçado É O melancólico dentro de mim É Se pergunta mais aonde É uma defesa É uma defesa É Que agora eu já não sei mais É Depois de tantos anos Já sou eu É uma expressão É uma expressão Agora Você está virando aquela terapia Estou te fazendo De terapeuta E não vou pagar nada De novo Aqui você só paga com amor Isso A dona Maria Sua mãe Era superprotetora? Minha mãe era um negócio doido Porque quando eu fui embora Para São Paulo Em 1993 Eu já era velho Já tinha 29 anos Ela foi se arrastando De joelho Até o elevador E disse que ia se matar Porque Ela não conseguia Você não podia ir embora Conceber que um cara Já de 29 anos Ia sair de casa Entendeu? E ela nunca Se conformou com isso De ela ter ficado No Rio de Janeiro E eu ter vindo pra cá Ela nunca aceitou Essa sua vinda? Não Ela nunca aceitou E nunca veio Nunca veio? Nunca veio E quando ela morreu Ela deixou uma caixa Onde tinha toda A minha vida de artista Assim Tijolinho Com meia palavra José Ela tinha dentro dessa caixa E a minha trajetória com a Adriane Ela guardou inteira Completamente Ela passou a viver só Pra essa Ela encontrou outro jeito De adoração Seria agora adorar O Zé Pedro artista O que que você guarda De José e Maria Dos seus pais? A liberdade Duas pessoas Completamente livres Que só fizeram O que quiseram Até o fim O meu pai Morreu antes Da minha mãe E a minha mãe Caiu na marginalidade De Copacabana Mas ela nunca quis Ir pra uma casa De repouso Ela nunca quis O conforto A tranquilidade Que eu Supostamente pudesse Oferecer a ela Depois de ter Virado artista É Ela quis ficar Até o final Na barra pesada Entendeu? O que que é a barra pesada? Porque ela não abria mão Da liberdade Nem ele Entendeu? Escovavam os dentes Com o dedo Não tinham panela Que era pra não juntar pó Botavam a roupa Pra lavar Em cima do vaso sanitário É uma gente Muito peculiar Entendeu? Então o que eu guardo Deles é isso É Ser 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 diferente Ser imprevisível E ser livre Você foi uma criança Esquisita Diferente? Esquisita Uma criança Que chorava na porta De filmes Com censura De 18 anos Então eu chorei Na porta do último tango Em Paris Na porta do exorcista Pra entrar Sempre Chorando na porta E eles me levavam lá Imagina Tentavam convencer alguém Não conseguia nada Eu sempre gostei De coisa de adulto Sim Por isso que quando eu tinha Sete anos de idade Veio o apelido Que me traduz Uma vizinha falou Esse seu filho Parece uma véia Pronto Fiquei véia Pro resto da vida Véia Porque quando entro Nos lugares É véia Véia É véia Aliás Tem pergunta aqui Pra você Sobre isso Olha aqui Celso Por que você parou De fazer o canal Da véia No Youtube Eu adorava O canal da véia É mais um exemplo Da frase Da Fernanda Young Sai sempre Antes do final Da festa Eu vinha Fazendo um canal Eu fui um dos primeiros Contratados Do Felipe Neto Então eu vinha Então eu vinha Melhorar Porque eu não Eu não ia conseguir Ultrapassar Aquele número De 27 milhões Então Tá fazendo Alguns anos Que eu não faço O canal da véia E comecei a republicar Agora no Instagram E as pessoas Não entendem Como é que uma pessoa Sai de um auge Mas ninguém entende Ela tá cobrando aqui Porque ninguém Sai de um auge Né Marcel As pessoas Deixam o filme Queimar até o fim Elas não saem Entendeu Sai da dinheita Deu vontade De comer pudim Hoje eu quero Minha cabana Da de gergelim Você foi campeão Em vários concursos De dança E um deles Você fazia A dança Do Figueiredo Que era em homenagem A presidente João Batista De Oliveira Figueiredo O general Em plena ditadura Em plena ditadura O Carlos Imperial Inventou uma música Chamada A dança do Figueiredo Onde? Tocada pela banda Black Hill Na televisão? Na TV Tupi Que isso E aí o concurso Era você ganha Uma TV Máscara negra Que era assim Você via Sônia Braga Vermelha Lucélia Santos Verde E aí eu fui A pé da Princesa Isabel E Copacabana Até a Urca Onde era a TV Tupi TV Tupi Fui lá e fiz A dança do Figueiredo E ganhei a televisão E voltei a pé Da Urca Com a TV Embaixo do braço A televisão Máscara negra Máscara negra Máscara negra É rápido Você liga E num segundo A imagem e som Aparecem perfeitos Você conhece alguém Que sabe o que é o amor? Ah, eu acho que eu deixei Deixo Para os meus amigos Para os meus amores Meus dois amores Uma nitidez Do que é o amor Eu acho que o Fábio E a Laís Sabem o que é o amor A Laís Que é contado aí no livro Ela tinha 16 anos Eu tinha 18 Nós éramos os campeões De concurso de dança Por Copacabana E eu me apaixonei por ela Quando ela foi Me dar um beijo Que a língua Bateu na minha boca Fechada Eu saí gritando No prédio Pedindo socorro E a minha mãe Apareceu com um facão E disse que a Laís Tinha tirado a minha virgindade Então esse primeiro amor Acabou abruptamente O que que a língua dela Tinha que te queimou? Ela bateu aqui E a boca estava fechada Eu senti aquela língua Você sentiu que não era Eu senti que não Não era para ter esse encontro Não estava preparado E aí você teve um segundo amor Isso Aí eu tenho 18 anos Aí você vai pular Para 29 anos 11 anos depois Quando eu já estou Para vir morar em São Paulo Eu encontro o homem Da minha vida E fico casado Durante 10 anos Eu conheci o Fábio Numa boate Chamada Doutor Smith Sim Na rua da passagem Botafogo E no dia seguinte Uma amiga dele Me ligou E eu falei Aonde ele mora Eu vou atrás dele Era no Meier Eu fui até a praça Dias da Cruz Esperei ele chegar Na porta do colégio E me joguei em cima dele Desse jeito Naquela tarde A gente construiu Uma história de amor De 10 anos E aí tudo aconteceu Aí eu fiz tudo Que eu tinha que fazer E também encerrei E encerrou Mas você está falando E vivo dessas duas Lembranças vitoriosas Eles foram Na última apresentação Que eu fiz Do Mela Cueca Sim E foi emocionante Dar um saco a Laís No palco 40 anos depois E Beijar o Fábio No meio da plateia Que maravilha 30 anos depois Que maravilha Eu vivo muito bem comigo Marcelo Muito bem Mas você está fechando a porta Para o terceiro Eu não estou fechando a porta Eu estou Estou atento e forte Mas o destino Acho que O destino Acho que me diz o seguinte Já te dei Zé Fica quietinho aí Já experimentou A glória Do saber querer Cara, eu ia gravar um negócio Mas está um barulho de onda Deixa eu passar Eu estou aqui A onda O Lulu Tem aquela música Que é um poema do Vinícius A vida vem em ondas Como o mar Isso Eu queria saber Que onda é essa Que você está surfando agora? Eu não sei A vida é feita de cavalos Que passam E eu vou subindo neles Algo me diz Para eu subir Entendeu? Como o Mela Cueca Eu sonhei com a editora E mandei um inbox para ela E eu estou agora No meio de uma revolução Na minha vida Entendeu? Depois de tantos anos Entendeu? Não E pessoal De novo, hein? De novo Eu vou mostrar Porque a capa Além de tudo É linda Eu adoro essa capa Olha aqui DJ Zé Pedro Mela Cueca As canções de amor Que o mundo esqueceu E na hora que você abre aqui Você vai ter acesso A tantas imagens Fotos Que a Maria deixou naquela caixa Ah, são da caixa Da caixa da Maria Olha, tudo isso Que a gente estava falando aqui Crepúsculo de Cubatão Olha que rapaz Mais simpático Esse daqui Cara, ela guardou tudo Guardou tudo Tudo Que coisa Que dedicação Que essa Maria Impressionante Você está feliz? Estou sempre feliz Sempre feliz Acho que a vida É muito generosa comigo Eu tenho pessoas Amigas Que cuidam de mim Às vezes Fico me perguntando Por que não aparece Outro amor Mas logo vem Outro tipo de amor E aí eu já fico feliz De novo Acho que a vida É boa pra mim José Pedro Dior Nelas Celistre Celistre Júnior O Júnior do Leme Mas cadê o sobrenome da mãe? Não tem Cadê? Ele tirou O pai não botou Me diga DJ Zé Pedro O que é a vida? A vida É para os fortes Não é para qualquer um É difícil Não querer Abandonar o jogo Antes da hora É muito difícil A sua festa Continua muito boa Viu Zé Pedro? Muito boa Se você está dizendo Agora que todo mundo Vai ver Que somos alma gêmeas Como é que é a dança Do Figueiredo? A dança do Figueiredo É o seguinte Você Improvisa 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 Isso E aí você pode dar uma girada Que é para ganhar tempo Aí a música vai chegar no refrão Chegou Você pensa no cavalo No cavalo do Figueiredo Do presidente Figueiredo E você Figueiredo Figueiredo Aí você vai para o outro lado Figueiredo Figueiredo Pensa no cavalo Figueiredo Figueiredo Entendeu? Figueiredo 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 A CIDADE NO BRASIL